Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscrevam no canal ativando o sininho E vamos começar os temas do vídeo de hoje falando sobre o Ruff Diesel O Ruff que hoje mais cedo postou esse vídeo que vocês estão assistindo Mostrando seu físico completo rumo ao Dubai Pro E na legenda ele ainda comentou que esse vídeo aí não é de hoje Ou seja, atualmente o cara está ainda melhor O Ruff Diesel que nesse vídeo está mostrando um shape muito completo E em uma ótima condição física O Ruff Diesel é um cara que tem um shape bem harmônico né rapaziada E não é à toa que esse cara é duas vezes top 2 Classic Olympia E duas vezes campeão do Arnold Ohio Ele é realmente um atleta muito bom E parece que para esse show de Dubai Nós veremos o Ruff Diesel em seu 100% Ele que na última competição que participou Que foi o Mr. Olympia do ano passado Mesmo errando na finalização O cara foi top 6 do mundo Isso mesmo rapaziada Top 6 Olympia subindo longe do seu físico 100% Isso mostra o quanto o Ruff Diesel realmente é um ótimo atleta Mas e aí rapaziada Quais são as suas expectativas para o Ruff nesse show de Dubai? Acham que ele realmente será o campeão? Ou o nosso brasileiro Fábio Júnior Ou os gringos Wesley Visters, Maldeman e Chen Kang Pode surpreendê-lo? Comentem aí suas opiniões E lembrando que hoje mais cedo nós tivemos a pesagem do campeonato E o Ruff Diesel se pesou vestido rapaziada Com uma calça e de camiseta Mostrando aí que ele está confiante E que tem uma boa margem de peso Para evoluir dentro da categoria nos próximos anos Depois de falar sobre um atleta que é duas vezes top 2 Classic Olympia Agora nós vamos falar do atual top 2 Classic Olympia O Ramon Geno que hoje apareceu em um vídeo novo no seu canal no YouTube Fazendo treinão de costas com o Renato Cariani e o Faixa Preta O vídeo em si foi bem focado no treino completo deles Mas lá no finalzinho O Ramon foi fazer um abdômen pendurado na barra E o Renato Cariani fez questão de conferir o abdômen do Dino Que está blocado Além do abdômen bolado do Dino Outra coisa que impressiona E que é até engraçado ver É a facilidade que o Ramon tem para fazer esse exercício aí Ele que antes do fisiculturismo praticava calistenia Como vocês devem saber E criou uma boa base para esse tipo de exercício Mas enfim Além do treino de costas e deste trecho mostrando o abdômen O Renato Cariani também falou sobre as expectativas para o Mr. Olympia deste ano E também sobre os campeonatos que vão rolar neste final de semana Dubai Pro e o Muscle Contest Ultimate lá em Curitiba Confira aí o que ele falou Neste final de semana a gente vai saber qual é o outro clássico que vai para o Mr. Olympia Como é que é o nome do evento mesmo? Acho que é o nosso Contestino Vai ter Gabriel Zancanelli Paulo Henrique Quem mais? Será que o Javorsky vai estar? Esse final de semana tem dois shows muito focos O show em Curitiba Se você é de Curitiba vai Vai ser do caramba E o de Dubai O de Dubai vai ter O Chinês Ruff Diesel Vai ter o Wesley Vincers Wesley Vincers Vai ter O Fabio Junior Representando o Brasil Mano Um cara que eu estou Assim Posso errar Posso errar Todo mundo Tá todo mundo torcendo pro Fabio Junior Eu também tô Tá todo mundo Fabio Junior é Brasil Mas a galera Tá dizendo muito do Ruff Diesel ser campeão Cara sou amigo do Ruff Diesel Conversa com ele e gosto pra caramba Mas eu vou te falar Vejam o China O Chinês é embaçado Não tô dizendo que ele vai ganhar Mas tô dizendo que o Chinês é embaçado Ele é uma pedreira Mano Os cortes de perna dele Não tem quem tem Mano É de Pro Olympia Open E ele melhorou muito as costas dele Que era um músculo muito ruim dele Brain chain 5 a mais só Muito legal Hoje No fisicoturismo Você tem Dois campeonatos Muito poderosos Que é o Arnold Sports Em Ohio E o Mr. Olympia E aí tem vários outros campeonatos Importantes Mas esses dois campeonatos É o campeonato Que para ali o mundo O Arnold Sports O Brasil conseguiu fazer a história Pela primeira vez O Mr. Olympia Cara Você começa a ver os brasileiros Sendo classificados A galera se classificando Vai chegando A galera começa a aquecer Começa a aquecer Me dá a mesma sensação Claro Dada as devidas proporções O Brasil faz o futebol Mas quando tá chegando Perto da Copa do Mundo Que a galera começa a botar Bandeirinha na janela Tá ligado Começa a usar a camiseta do Brasil Você começa a ver Ó Nós estamos há 6, 7 semanas Quando é 4 semanas Cara Você vai abrir a internet O assunto é só Mr. Olympia E aí Param-se as tretas Conversinhas E aí todo mundo Começa a mirar E fala assim Vamos pra cima Vamos ganhar essa porra Esse Mr. Olympia Vai ser foda Porque vai ter muito brasileiro Vai ser em Orlando Que tem muito brasileiro Lá Residente Cara A gente vai dominar Esse Mr. Olympia Ali Aproveitando o papo Sobre os campeonatos Do final de semana Agora vamos falar Sobre o Muscle Contest Ultimate em Curitiba Mais especificamente Falar sobre Gabriel Zancanelli Saiu hoje mais cedo Um vídeo novo No canal da Probiótica Onde Zancanelli Sua esposa Marcela E o seu coach Fabrício Pacholoc Já partiram para Curitiba Inclusive Já chegaram lá Ontem à noite O Zancanelli no vídeo Comentou Que já fez O último cardio E os últimos treinos Da preparação E agora É só descansar Até o show Zancanelli comentou também Que essa foi uma das preparações Mais tranquilas Da carreira E que ele está bem animado Para competir Em busca da vaga Para o Mr. Olympia No final do vídeo O Pacholoc Deu ali um confere No condicionamento Do Zancanelli E os dois demonstraram Estar bem felizes Com o trabalho Que foi realizado Até agora Deem só uma olhada No que eles falaram Lá no vídeo Tem mais uma refeição Descansar E amanhã acordar Avaliar o físico Ver com quantos quilos Ele vai acordar Acredito que ele vai Acordar Com uns Três quilos A três quilos e meio Da margem A gente já começou A carbar hoje Então Tudo vai dependendo De como vai acordar amanhã Amanhã avaliar ele Como que vai ser A programação do dia A dieta E daí eu vou mostrar A pesagem também E primeira mão de tinta Amanhã Amanhã já Pro final do dia É isso aí galera É isso aí Virou uma viagem A viagem mais tranquila Que fizemos até hoje Idade né Né Tipo Não tivemos nenhum Contratempo Não mas também Nessa viagem Se tiver contratempo Eu tô louco Porque a gente já fez Umas viagens Bem mais longas Deixa eu ver uma coisa O que mais importa É isso aqui É a pelinha das cortes Só a pele Tá indo pra pegar assim Tá bom É isso Prontos Descansar Até a guerra Tá chegando Valeu prazer Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti